Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula, continuando o assunto funções. Segue o enunciado. O gráfico da função afim passa pelos pontos A, 1 e 5, e o ponto B, menos 2 e 2. Ele pergunta, determine o valor de f de 6. Vamos analisar o enunciado. Se é o gráfico de uma função afim, é o gráfico de uma função do primeiro grau. Lembrando que o gráfico de uma função do primeiro grau gera uma reta. E essa reta vai passar pelos pontos A e B. Ou seja, quando ele passa pelo ponto A, eu sei que o valor de x é 1 e o valor do y é 5. E quando ele passa pelo ponto B, eu sei que o valor do x é menos 2 e o valor do y é 2. E pergunta, qual o valor do f de 6? Mas notem, para que eu descubra o valor de f de 6, eu tenho que descobrir qual é a função que gerou essa reta. Qual a função que gerou esse gráfico. Mas como eu posso fazer para descobrir essa função? Eu vou ter que analisar o que ele me deu. Eu sei que ele passa pelo ponto A e pelo ponto B. Vou pegar o ponto A. O ponto A eu sei que todas as vezes que o x for igual a 1, o y é igual a 5. Chama esse ponto de A. Vou pegar a minha função geral, que é f de x é igual a x. O valor do A sempre acompanha o x. Mais o valor do B, que é o termo independente. Então, quando o x for igual a 1, então é f de 1. É igual a A vezes 1, que é o valor do x. Mais o B. Se eu sei que o x é igual a 1, o y é igual a 5. Então, no lugar do f de 1, vou substituir por 5, que é o valor do y. Então, 5 é igual a A vezes 1, A. Mais o B. Então, eu tenho uma equação que 5 é igual a A mais B. Mas, no momento, não tem como fazer nada. Não tem como descobrir quanto vale o A e quanto vale o B. que eu tenho infinitos números que, somados A mais B, é igual a 5. Vou só marcar esta equação. Depois, eu sei que ele passa pelo ponto B. O ponto B, o x menos 2, o y igual a 2. Vou pegar a nossa função geral de novo, que o f de x é igual a A vezes x mais o B. Se o x for menos 2, f de menos 2 é igual a A vezes menos 2, que é o valor do x, mais o B, que é o termo independente. Se eu sei que o x é menos 2 e o y é 2, então, f de menos 2, vou substituir por 2. Então, 2 é igual a menos 2 vezes o A, dá menos 2A, mais o B. Olhando esta equação também, que 2 é igual a menos 2 vezes o A mais o B, eu tenho inúmeros números que eu poderia colocar no A e colocar no B, e o resultado dá 2. Também não tenho como descobrir, no momento, olhando só esta equação, o valor de A e o valor de B. Mas eu tenho a outra equação, que 5 é igual a A mais B. Então, eu tenho duas equações que falam da mesma coisa, que é aquela função. O que eu posso fazer? Posso montar um sisteminha entre as duas. Então, eu sei que A mais B é igual a 5, e menos 2 vezes o A mais o B é igual a 2. Bom, como eu resolvo um sistema de duas equações? Vou fazer o seguinte, eu vou usar o processo da adição, ou seja, somar as duas equações. E qual é a dica? Para somar as duas equações, eu tenho que fazer com que uma das letras desapareça, para conseguir achar o valor dela. No meu caso, que eu estava aqui, se eu somar as duas agora, teria 1A menos 2A, teria menos A. 1B mais 1B seria 2B, então ficaria menos A mais 2B igual a 7, 5 mais 2. Não desapareceu nenhuma das letras. Vou ter que usar um recurso matemático da seguinte forma. Vou pegar essa primeira equação e vou multiplicar por menos 1, ou seja, vou mudar todos os sinais de todas as incógnitas. Ficaria menos 1 vezes A, menos A, menos 1 vezes B, menos B, menos 1 vezes 5, menos 5, e permaneço aqui embaixo, igualzinho estava. Agora, se eu somar as duas, olha o que acontece. Menos 1A com menos 2A, menos 3A. Menos 1B com mais 1B, zero. Posso cancelar as duas. Então, vai ficar menos 3A, que é igual, porque deu zero, cancelei o B. Menos 5 mais 2, menos 3. Notem que agora eu tenho apenas uma única letra desconhecida, o valor do A. Então, posso descobrir o valor do A. Multiplicando o TURP por menos 1, eu vou ter que A é igual a 3 dividido por 3. Então, A é igual a 1. Acabei de descobrir qual é o valor do A. Então, A é igual a 1. Voltando ao sistema, eu tenho lá as duas equações, A mais B é igual a 5, e menos 2 vezes A mais B é igual a 2. Basta escolher uma delas e, no lugar do A, substituir por 1. Eu vou achar o valor do B. Poderia ser tanto a primeira como a segunda. Em geral, eu pego o mais simples. O que é o mais simples? Que tem menos números acompanhando as letras. Então, eu tenho aqui A mais o B, que é igual a 5, que é mais simples. Se eu sei que o A é igual a 1, então 1 mais o B é igual a 5. Mandando um para o outro membro, eu tenho que B é igual a 5 menos 1. Então, B é igual a 4. Então, eu acabei de descobrir quanto que vale o A e quanto que vale o B. Lembrando que o A é o coeficiente que acompanha o X e o B é o termo independente. Eu tenho lá minha função geral, F de X é igual a A vezes X mais o B. Se eu já sei que o A vale 1, então vou falar que o F de X é igual a 1 vezes o X mais o B, que é o termo independente. Então, eu posso falar que o F de X é igual a 4. Então, eu posso falar que o F de X é igual a X mais o B, que é o B é igual a 4. Está aqui. Então, é essa função que gera aquela reta. Se ele perguntou, determine o valor de F de 6, quanto que vale o Y quando o X for 6? Qual é o valor do F de 6? Basta eu pegar a função, que agora eu já sei, e substituir o valor do X por 6. Então, F de 6 é igual a 6, que é o valor do X, mais 4. Então, F de 6 é igual a 10. Está aqui. O valor de F de 6 é igual a 10. Muito obrigado por mais essa aula. Até a próxima aula.